Manoel Machuca Você apresentou ontem, já fazendo gol. Boa tarde a todos. Alegria estar aqui com vocês novamente. Apresentação formal, oficial do Machuca. Um atleta que gerou toda uma expectativa na vinda dele, pelo todo o trâmite da negociação, uma negociação grande, uma negociação internacional, fechamento de janela. Graças a Deus, concluída com sucesso a vinda dele para o Fortaleza. Estamos muito felizes, mais ainda, com a presença dele aqui, não só com a vinda, ter fechado o negócio, mas sim pelo atleta, pelo ser humano que a gente recebeu aqui. Foi super bem acolhido, pelo grupo como um todo, pelos jogadores argentinos, que naturalmente têm essa proximidade maior, pelo Brits, que sempre foi uma referência para o Machuca lá no Unión, desde criança, desde garoto. O Brits sempre abraçou, sempre acolheu o Machuca. E pelo nosso torcedor. A gente já pôde ver aí nesses quatro jogos, se eu não me engano, o que ele já fez com a camisa do Fortaleza. Uma boa expectativa que o torcedor tem, o carinho que o torcedor tem com ele, quando ele pega a bola, que parte para cima, que dribla um, que dribla dois. O torcedor já tem essa expectativa muito boa, e nada melhor do que a gente vir aqui hoje. Não foi combinado, a gente não sabia que ontem ele faria o primeiro gol. No futebol, a gente não tem controle das coisas, não sabia se ia ganhar o jogo, como ia ganhar. Mas aconteceu da vitória, dele fazer um gol importantíssimo, um gol de abertura de placar é sempre muito importante. E eu acho que nada melhor do que esse momento hoje ser marcado dessa maneira. A gente está aqui apresentando ele depois de uma vitória, depois de uma semana muito importante para a gente. Eu lembro muito bem que na segunda-feira passada eu estava muito tenso, preocupado, porque a gente tinha dois jogos e dois grandes desafios. O jogo contra o Libertar, eu sabia que seria dificílimo, tinha certeza disso, porque o Libertar é um grande time, é o melhor time do futebol paraguaio hoje. A tabela mostra que é o atual campeão. E a gente sabia que ia ser muito difícil e conseguimos a classificação da forma como foi. E depois o jogo contra o Santos, que a gente sabia também que, mesmo passando do Libertar, acontecendo e aconteceu, nós seríamos cobrados para uma vitória contra o Santos, para retomar as vitórias na Série A. E veio uma vitória, uma grande vitória, quantidade boa de gols, que é importante nesse momento. Terminar o turno com 26 pontos. É a segunda melhor campanha do Fortaleza no primeiro turno, desde essa volta à Série A. E até perdoe, Thaís, eu estou me alongando mais um pouquinho, mas eu acho que é importante esse lugar de fala. A gente perceber a evolução do Fortaleza, ano após ano. Ano passado, nós terminamos o primeiro turno com 15 pontos e terminamos nas oitavas de final de uma competição sul-americana. Esse ano, a gente está nas quartas de final de uma competição sul-americana e com 26 pontos. Isso é evolução. Isso é um trabalho que vem crescendo passo a passo, sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, e sem vender para o torcedor ilusão. A gente tem que ser muito realista de saber que cada passo é difícil. As quartas de final da sul-americana serão dificílimas. O América Mineiro passou pelo Colo Collo e pelo Bragantino. O segundo turno da Série A vai ser dificílimo. Todo mundo se reforçando, investindo, ninguém se entregou. Os times que estão lá embaixo, todo mundo vai tentar, e a gente vai tentar, com muita humildade, primeiro chegar ali nos 45 pontos e depois pensar em algo a mais. Então, esse alinhamento de expectativas da diretoria com o torcedor é muito importante. E vocês, da imprensa, têm um papel fundamental nisso, porque vocês são formadores de opinião, são pessoas que têm um entendimento e um conhecimento de futebol, e esse alinhamento é fundamental. E sempre que eu puder, eu vou estar colocando isso, sandália da humildade, pezinho no chão, passo a passo, jogo a jogo, mas olhando com clareza o cenário do ano passado, para o cenário desse ano, o Fortaleza evoluiu. E é isso que a gente vem tentando fazer a cada ano, a cada momento, a cada jogo, a cada competição. Mas, voltando aqui para o Matiuca, muito feliz pela vinda dele, é um grande garoto, viu, gente? Um garoto alegre, eu sinto que ele está feliz aqui, foi bem recebido, e que ele possa fazer o que ele sabe de melhor, que é jogar bola, que é driblar, que é ir para cima, que é fazer gol, que é abrir espaço nas defesas adversárias, e que a gente também tenha a devida paciência com ele, acho que ele chegou bem, mas futebol, nem todo mundo está bem o tempo todo, vai ter dias que ele vai ir muito bem, vai ter dias que ele pode não ir tão bem, mas é um atleta que foi contratado para ter um grande tempo aqui no Fortaleza, quatro anos, né, Alex, de contrato? 31 de dezembro de 27. 31 de dezembro de 27, então, acredito que a gente vai viver muita coisa boa, e a gente vai estar com ele abraçando em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos difíceis, porque o futebol é assim, né, e eu aprendi que o futebol é um pouco da simulação de um eletrocardiograma, né, que a gente vai aqui, aí, baixa, e vai aqui, baixa, né, a vida, né, assim, né? Porque quando o eletrocardiograma está assim, ó, morreu, né? Então, a vida é assim, o futebol é assim também, e a gente tem que estar junto em todos os momentos. Então, é isso, obrigado, passo para o Alex, depois para o nosso craque Machuca. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar falando novamente com vocês aqui, principalmente com o presidente e com o Machuca, uma contratação que foi muito bem pensada pelo clube, né, Machuca é um atleta que, apesar de ser muito novo, já teve muitas experiências lá no futebol argentino, conversava com ele ali, que ele, na base dele ainda, começou no San Lorenzo de Roldan, né, depois foi ao Tageres, que é conhecido por ter uma grande categoria de base também, depois ele chega em 2018 no Union, né, no Union, Santa Fé. E aí passa uma temporada nos reservas, que são as categorias inferiores, e depois passa à equipe profissional, já tendo, desde 2022, uma temporada muito consistente, com 43 partidas, né, equipe principal, já vinha sendo observado pelo CIFEC desde esse período, do ano de 2022. É uma atleta que tem uma característica muito interessante para o nosso ataque, como o presidente nos solicitou e estava acompanhando, a gente estava buscando uma característica pela extrema, com capacidade de um bom um contra um, né, desde a saída do Moisés e estava querendo essa característica. O Matiuca é o maior driblador em 2023 do futebol argentino, com mais de 100 dribles completados, o número um da estatística. É uma atleta que, lá no Union mesmo, apesar da pouca idade, já jogou num 4-2-3-1 pelas duas extremas, tanto pela direita quanto pela esquerda, e também jogou no sistema de três zagueiros, numa linha de três, como um segundo nove, porque é um atleta que, como a gente percebe, esconde bem a bola, protege bem, tem força. Normalmente, é um atleta que também tem não só velocidade, mas também tem força física para sustentar contato. O presidente falou que ele já esteja... A gente está apresentando, já depois de algumas partidas, aquele jogo contra o Libertar, ele deu uma arrancada, sustentando pressão física. Então, é um atleta que tem essa característica. Nesse campeonato argentino, já tinha cinco gols e uma assistência, é um número muito interessante para um extremo. É um atleta que a gente vê que tem várias maneiras de ajudar no ataque do Fortaleza. E confiamos muito, tanto confiamos nele, que o Fortaleza fez um investimento no atleta, com um contrato longo. Particularmente, durante esse período de contatos, percebi um atleta com muita vontade de vir para o Fortaleza. Como a gente deixa muito claro a questão das pessoas que se acostam a esse projeto, terem realmente essa vontade de fazer o clube crescer. Eu acho que a mentalidade de evolução está muito com isso também, com os atletas que a gente traz. E a gente vê no Matiu, que é um atleta que, desde o primeiro momento, quis vir para o Fortaleza. A gente também não pode deixar de citar aqui, presidente, que depois que entramos num acordo, o União também fez de tudo para poder nos ajudar a regularizar o jogador dentro do prazo certo, para que estivesse regularizado para as competições da Copa Sul-Americana, na Campeonato Brasileiro, tudo correto. Então, deixar registrada essa parceria que o União também teve conosco. E que será nosso parceiro, porque o Matiu, que tem 50% do passo do Fortaleza e 50% do passo do União. Então, nós não podemos deixar de mencionar isso. Dizer que é um atleta que chega com toda a nossa confiança. Eu acho que ele já sentiu esse abraço da torcida, esse abraço da diretoria, dos jogadores. E a gente está aqui, eu estava até conversando com ele antes da gente vir para cá. O Fortaleza ajuda o atleta, o atleta ajuda o Fortaleza a evoluir na carreira. E o Matiu, que chega aqui para ser muito querido, muito abraçado, e eu não tenho a menor dúvida de que ele vai fazer bastante pelo Fortaleza durante o tempo que ele estiver aqui, para ganhar coisas importantes e para seguir evoluindo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como falaram Alex e Marcelo, é um processo novo para mim. A adaptação está chegando muito bem. A verdade é um clube, uma instituição muito boa. E aí, o primeiro minuto que he chegado, sempre estiveram aí, ajudando-me. Os companheiros também. Como falaram, está Britt, Romero, Lucero, Pochettino, Escobar, que também me falaram muito bem. Me ajudaram, como no caso de Britt, que ele já jogou comigo no União. E me ajudaram muito aqui na cidade, em conhecer as novas coisas, tudo. E nada, estou feliz de estar aqui. Se viram muitas coisas muito importantes no que vem em frente. E aqui vamos a pelear até o final. É um contrato muito longo, que quero me quedarme o maior possível aqui em Fortaleza, que me recebeu da melhor maneira. E, bueno, de acordo com o que vem, vamos para cima. Agora vamos para as fotos, com a camisa. Vai vestir a camisa, aí depois eles vão fazer as perguntas. Ah, bom. Tira o boné, tira o boné. Tchau. Isso, tchau. Tchau. Vamos ver. Tem gente que queria outro número, não é? Pode dizer, né? Nós falamos as coisas. Já nós sabemos. Não, ele não disse isso. Não. Eu falei que disse que tinha gente que queria outro número. Aí ele falou, a 47, né? Ele não disse que queria a 47. Tempo real. Tempo real. É. Ele, desde que chegou, antes de vestir, porque a camisa dele é a 39. É o cordão dele. A camisa que ele usava no União, então a camisa que ele sempre quis usar foi a 39. Caiu bem. Saiu até gol. E é só os torcedores também. Se tem agora, é um abonado. Ele fortalece. Só assim. Só assim. Ó. Ó. Ele estava sem luz com essa caminha aí, presidente. Ah. Vamos ver aqui, né? Pronto. Vai cambiar aí. Vai em vivo. Vou cambiar lá. Sim. Tchau. Obrigado, boy. Ah. Tchau. Pode mudar aí, boy. Pode, pode. Você. Você é isso. Mira. Poco. É. Só. Não, vai. Foi. Entendeu, né? Só. É, porque eu disse, né? Muita gente queria diferente. Outra camisa. Aí ele, como ele é muito ligado, ele disse, era 47. Porque os torcedores foram no Instagram dele. É, muito. Os torcedores foram no Instagram dele pedir. Vou repetir de novo. Então, muita gente, quando eu era na camisa, muita gente, eu disse assim, muita gente queria uma outra camisa. Aí ele disse, é a 47. Não que ele quisesse a 47. Porque muitos torcedores, assim como me pediram, pediram para o Alex, pediram no Instagram dele. Mas ele sempre jogou com a 39. E, desde o começo, ele escolheu a 39. Agora, vamos começar a entrevista coletiva. Primeiro, com a pergunta do sócio. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar por aqui também. Primeira vez, também nervoso. Se eu não gaguejar, me perdoe. O que passou na sua cabeça quando marcou o gol ontem? Todos os torcedores estavam lá, presentes. E comemorar com os seus companheiros em campo. O que passou na sua cabeça primeiro, quando fez o gol, né? O primeiro que me passou foi muita felicidade, muito contento. Como falou Marcelo, anteriormente que eu estei aqui, muitos torcedores me mandaram mensagens por Instagram, esperando a minha chegada, que me esperaram da melhor maneira. E ayer, fazer o meu primeiro gol em casa foi muito importante. E, como falaram, é o primeiro de muitos. Boa tarde, Matiuca. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares. Como você já falou, fez gol com cinco jogos. O terceiro, se eu não me engano, como titular, o segundo. Depois de toda uma negociação que envolveu muita coisa, envolveu bastidores um pouco polêmicos. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre a sua posição durante a negociação. Teve até o episódio de não ir viajar. Eu queria que você também desse a sua... não viajar com a União para o jogo. Eu queria que você desse o seu parecer, a sua versão sobre o que aconteceu. E também falar um pouquinho sobre como esse gol já tira logo a pressão de início, de estrear num time que você chega como a maior contratação do Fortaleza na história. Então, sobre o tema da União, foi um tema que ficou no passado. Foi uma negociação por aí polêmica, mas uma negociação que terminou da melhor maneira. Eu, no primeiro minuto que me falaram de aqui, quise vir aqui. Mas, bom, são temas que já se encargan as duas comissões. E, como você disse, estou aqui. Llegar como a melhor contratação, a melhor compra é um orgulho para mim. E, nada, vou rendir jogando com gols. E, nada, estou com orgulho como falei. E tenho todas as capacidades para satisfazer a compra. E estou preparado. É uma adaptação muito rápida que tenho que fazer, mas posso fazer isso tranquilamente. Boa tarde, presidente. Marcelo Paes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente Santiago. Matiuca. Qual a importância do Brits para a sua chegada no Fortaleza? E como você vê a estrutura entre os clubes brasileiros, hoje o Fortaleza, e os clubes agentes onde você passou? Bom, eu falo muito com o Brits. É o primeiro indicio que Fortaleza perguntou por mim. Ele me recebeu da melhor maneira, me deu seus melhores consejos. É um amigo que já he jogado com ele. E, nada, estou contento de estar aqui com ele de novo. Ele me ajudou, me alojou em sua casa. Ele me fez conhecer a cidade. E a estrutura é uma fortaleza, é um clube muito bom. A estrutura é muito boa. Desde o primeiro minuto que chegou, me ofereceu tudo o melhor. E a União também. É um clube onde me deu a possibilidade de poder jogar profissionalmente. E estou agradecido por a União e por Fortaleza também. Hoje em dia estou aqui e vou dar o melhor de mim em Fortaleza. Boa tarde, Marcelo, presidente. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Boa tarde, Manol. Manol ou Matiuca? Manol? Matiuca. 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 Alex falou há pouco que você jogou no Tajeres. Juan Pablo Voivoda foi treinador do Tajeres. Você já conhecia o Voivoda, já tinha tido algum contato com o Voivoda. Ele chegou a conversar com você antes de você acertar com o Fortaleza. Eu queria que você falasse sobre o treinador que está comandando você. E eu queria também saber o quanto está sendo importante essa mudança para o Brasil, para o Fortaleza, em relação ao aspecto família. Eu sei que você é um cara ligado muito à família e o quanto vai mudar também o destino da sua família. Um aspecto financeiro também. Eu acho que está sendo muito importante nesse sentido para você, que era um jogador que foi criado na base do União, mas teve essas outras passagens e outros clubes, como o Alex falou. Boa tarde. Boa tarde. Como era a pergunta da outra? Ah, minha família está muito feliz, foi a que me apoiou desde o primeiro minuto. É um grande passo importante para mim, também para eles. E eles vão estar em qualquer lugar onde eu esteja jogando. E é o importante, estou muito agradecido pela minha família. Só para complementar, já havia conversado com o Machuca, tanto o Dom Evaristo, que é o pai dele, e a Dona Lucia, vêm morar em Fortaleza com ele, então estarão aqui também, sempre perto do clube, isso é muito importante para o desenvolvimento dele. Boa tarde, Alex, boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Machuca, seja bem-vindo à Fortaleza. Sou Samir de Carvalho, do Portal Futebol Cearense. Machuca, você é um atleta que vem à ascensão nos últimos anos, na sua liga. E assim como também o Fortaleza, é um clube que vem à ascensão no futebol brasileiro nos últimos anos. E muito foi falado na sua chegada, até o Alex reforçou, que você foi o maior driblador do Campeonato Argentina. E o futebol brasileiro é conhecido por ter jogadores com essa sua característica. Na sua visão, o Fortaleza e o futebol brasileiro são um salto de qualidade na sua carreira? Ah, sim, é um salto e um passo importante. É um futebol muito competitivo, muito intenso. Estou preparado para o campeonato brasileiro. Eu acho que me vem muito bem, com o estilo de jogo que eu tenho. E vamos fazer o maior dribbling possível, daqui a pouco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Machuca. Boa tarde, Alex Santiago. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Féu Tricolor. Com tanto tempo de contrato, quais são os seus objetivos aqui no Fortaleza e se você pretende ainda, claro, jovem, ser da seleção argentina? Boa sorte, viu? Se contratou mais de contrato, quais são os seus objetivos? E se pretende um dia, o Carrego Nacional? Boa tarde. É um dos meus objetivos principais, manter a Fortaleza em Série A. Esse seria o primeiro. O primeiro, depois de uma clasificação a um campeonato internacional, seja a Sudamericana ou Libertadores. É mais, estamos em quartos de final de Sudamericana e vamos a luchar até o final. E todos juntos. Se tem objetivo de seleção nacional. Se mira, seleção nacional argentina. Ah, sim. Um dos meus objetivos também é poder jogar na seleção argentina e também poder alcançar a melhor versão de mim, jogar na Europa. Cada vez que minha carreira vai subindo, esse é o meu objetivo. Boa tarde, Alex, Marcelo. Boa tarde, Matiuca. Seja bem-vindo. Queria que você falasse de duas coisas. Primeiro, torcida na Íntia, de Fortaleza. E sobre Copa do Mundo. Como é que foi assistir a Copa do Mundo, ser campeão? E quem é o jogador argentino que mais te inspira? E sobre a torcida, é uma torcida muito bom. Como eu falava, muitos torcedores me disseram via Instagram. O outro dia, no jogo de Sudamericana, muitas pessoas. É lindo sentir o apoio da torcida. E vamos jogar para o equipe e para a torcida. Ayer estive bem, estive do lado nosso. Isso é o importante. E sobre o futebol argentino, é muito bom. É um futebol que foi campeão do mundo. E o jogador que por aí inspira a todos, é Messi, não? E isso. O que foi um futebol que você viu no Mundial? Ah, sim, sim. Sim, eu vi em casa com a minha família. Eu saí para festejar também. E foi uma felicidade muito boa. Boa tarde, Marcelo, Alex, Matiuca. Boa tarde. Bem-vindo. O que pesou na sua decisão de aceitar a proposta do Fortaleza? A proposta em si do clube, o fato de o Fortaleza ter um técnico argentino e de também ter atletas argentinos, já que são sete estrangeiros, seis são argentinos. O que pesou para a sua definição aqui? Você sabe que tem mais de mim aqui? Por exemplo, o seu influenciou. Ah, sim. Isso me ajudou muito. Por aí, por o tema de falar. E também por o tema do grupo. É uma vantagem muito boa. O corpo técnico me recebeu da melhor maneira. E os companheiros também. Os companheiros argentinos também. Nós falamos muito. E vir aqui foi um passo muito importante para mim. em minha carreira. Eu falo com Alex que queria estar aqui. Que queria estar, vir a jogar aqui na Fortaleza. De fazer história. De fazer muitos goles. Conseguir títulos. que é o mais importante. E, como eu falo, ficar em uma história aqui em Fortaleza. Boa tarde, presidente Alex. Parabéns pelo seu gol ontem. O Fortaleza fez movimentos de mercado recentemente. A maior venda da história do clube. E a maior compra. Que, no caso, é você. Você parece que não tem sentido muito essa pressão. Já marcou o seu primeiro gol. Mas a minha pergunta para ti é sobre esse processo de adaptação. Você que jogava no futebol argentino. E agora está jogando no futebol brasileiro. Como tem sido isso para você? E também o torcedor deve esperar. Você jogando mais pelo lado direito. Extremo direito. Ou pelo lado esquerdo. Por aí, estou muito tranquilo. Me lhe tomado sem pressão. Eu já jogava como eu suelo jogar em Argentina. Depois eu posso jogar. Seja lado esquerdo, direito, delantero, segundo, delantero. Em qualquer posição, enquanto eu possa jogar. Agora estou fazendo isso para o lado esquerdo. Eu me sinto muito bem. Como falou você, ayer eu noto o meu primeiro gol. Foi muito bom. Uma felicidade muito grande. E, como eu falava, em todo o frente de ataque, eu posso jogar tranquilamente. finalizamos a entrevista coletiva e a apresentação do atacante Manoel Machuca. Machuca, muito obrigada. Seja muito bem-vindo à Fortaleza. Muito sucesso. Obrigada, presidente. Obrigada, Alex. E obrigada também pela presença de vocês. Boa tarde a todos. Já fez a sua? Já fez antes, não é? É, vamos saber só. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Abra tudo o que queira. Meu, sou melhor Moisés. O número 39 lo he usado desde o primeiro partido que he estado na Argentina na primeira divisão. É um número que me gostou. Com a minha família também o temos levado a os mais altos. Também tenho o tatuagem de 39. E, como eu falava, os torcedores me pediam o número 47 por mensagem. Depois, eu não sabia. Me contaram como é a história. Mas, é um número que... que me... como é? me... 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 só não vai usar na... quando você for para o Mundial pela seleção argentina. Não vai usar o 39, porque na FIFA só pode até o 24. É... Então, só lá que você não vai usar. Pronto. É... 24, 24 ou... Nação, se inscreva na TV Leão 9 Bet. E aí...